Dentro das instalações do Hospital de Clínicas do Paraná, e mesmo vencendo aquelas barreiras que vocês viram lá na rua, nós aqui dentro também encontramos diversas barreiras, como por exemplo esse acesso à ala de cima, que é a administração e visitantes. Aqui nós estamos em frente ao pronto atendimento. Então o Antônio ali, aquela pessoa que está na cadeira de rodas, como vocês podem ver, ele está tendo que se deslocar pela rua, um asfaltinho improvisado que fizeram, porque o caminho de acesso também tem degraus. Então a gente está faltando aqui um pouco de engenharia, está faltando um pouco também de bom senso principalmente. É claro que existem outras vias de acesso. Se eu fizesse, por exemplo, uma via de acesso lateral, eu poderia vencer com menos inclinação. Como lá na frente, vocês viram que se eu atravessasse a rua e fizesse uma rampa para poder chegar aqui em cima, eu conseguiria chegar com muito mais conforto, com muito menos inclinação. Então nós temos que, sabe, lutar. Porque isso aqui é um hospital de referência, as pessoas que saem daqui declaram, inclusive, que estão sendo muito bem atendidas, que não querem fazer nenhuma reclamação em relação ao hospital. Só que nós não podemos ficar calados diante de tanta falta de respeito para a pessoa com mobilidade reduzida. Sem contar que aquele tipo de degrau ali, que pode ver que ele está, além de tudo, inclinado. Então ali no dia de chuva, uma pessoa normal, sã, sem nenhuma deficiência, pode estar descendo, escorregar e cair. E assim, aqui dentro mesmo do hospital, sofrer um acidente com consequências graves. Então nós queremos que o Antônio ali tenha o direito de poder andar pelas vias do pedestre, não pelas vias do veículo, como a gente está tendo que fazer nesse momento.